Então, cápsula, e nós vamos falar sobre o fim dos fundos ESG. É isso mesmo que você entendeu. Lembra o negócio do ESG, quando surgiu que as empresas estavam falando que é para o capital ter a preocupação social e coisa e tal, e que era muito importante, e que era o futuro dos investimentos, eram fundos ESG, virou um grande hype no mercado e coisa e tal? E eu falei na época, enquanto for só do mercado, ou seja, for voluntário, não tem problema, porque rapidamente as pessoas vão perceber que para cuidar do meio ambiente, você vai receber menos dinheiro, vai ter menos rendimento do que o esperado, e naturalmente o mercado se ajusta. O grande risco do ESG é se ele se tornar uma coisa institucional, é se o governo começar a exigir ESG. Isso é que é o risco de verdade. Enquanto for iniciativa privada, não tem problema nenhum. Então, olha o que está acontecendo. A BlackRock, a State Street e outras, tá? Tem outras gerenciadores de dinheiro que estão todos fechando os seus fundos ESG. Nesse momento, por quê? Porque os clientes perceberam que dá menos dinheiro. É, lógico, óbvio, né? Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Eu agradeço ao pessoal que sugeriu a notícia, e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só que coisa, né? Agora, em 2023, mais fundos ESG fecharam do que nos três anos anteriores. Ou seja, havia um grande boom, um grande hype de ESG, o pessoal querendo fundos ESG, as empresas lançando fundos ESG e coisa e tal. E aí, o que aconteceu? Eu já fiz vídeo mostrando isso. Se você pegar a rentabilidade dos fundos ESG, ela é menor que a rentabilidade dos fundos, digamos, normais. Porque é óbvio, no momento que o fundo... O fundo, ele foi feito para ganhar dinheiro, né? Você tem grana, você vai botar o dinheiro lá, esse dinheiro tem que ficar, primeiro, protegido, não deve ser perdido, e, segundo, deve render alguma coisa ali dentro do possível, né? Esse é o objetivo desses fundos. A gente já explicou. A maior parte desse dinheiro é a gente que tem muito dinheiro, ou, então, o pessoal quer empresas que são de aposentadoria, seguro-saúde, esse tipo de coisa, que acabam tendo uma massa de dinheiro grande para investir e aí investem nesses fundos, né? O ideal dessas empresas é que elas precisam dar conta do rendimento. Esse dinheiro tem que render, né? E, normalmente, é isso. O gestor do fundo busca alocar o dinheiro nas melhores oportunidades que você tem. No momento que o objetivo não é mais ter a melhor rentabilidade possível, mas é ter a rentabilidade com a ESG, evidentemente que a rentabilidade vai cair, meu amigo. No momento que você otimiza com duas variáveis, aquela variável primeira já não vai ter a mesma eficácia de antes. E é o que estava se vendo. Todos os fundos ESG caindo, né? Com um rendimento menor do que os outros fundos. O que aconteceu? Inevitavelmente. Essas empresas perceberam, os clientes perceberam, pô, se eu tivesse deixado no outro fundo, eu tinha ganho mais dinheiro. O funcionário lá da, sei lá, do fundo de pensão dos professores de não sei aonde, olhou para aquilo e falou, caramba, eu estou arriscado os professores me processarem, porque eu apliquei nesta porcaria desse fundo, e esse fundo está rendendo menos que o outro fundo, que tem o mesmo risco, mas não é ESG. Então, ou seja, no final das contas, o pessoal, naturalmente, o mercado se ajusta, né? É o que eu falo. Então, cara, ESG, ah, BlackRock, não, porque BlackRock tem não sei quantos milhões de dinheiro. Meu amigo, se é empresa privada, não tem problema, não tem risco. Ela vai acabar se ajustando com o mercado. Porque, senão, as pessoas tiram o dinheiro dela, cara. Ela não é dona daquele dinheiro. Ela só aplica o dinheiro de outras pessoas, de outros grupos, né? Então, no final das contas, não tem esse risco. Sendo empresa privada, não tem esse risco. O grande risco do ESG sempre foi e sempre será a ideia. Que, alguma hora, algum deputado vai ter essa ideia, se é que já não teve, de, tipo, obrigar as empresas a terem ESG. Aqui no Brasil, já tem uma iniciativa dessa na B3. Eu não me preocupo. Por quê? Porque a B3 é uma empresa privada. O que vai acontecer é que... Bom, eu não sou investidor, né? Então, eu não me preocupo com isso. Mas, se eu tivesse dinheiro investido na B3, eu ia começar a investir nos Estados Unidos. Porque, né, vamos combinar, é melhor, né? Enfim, não tem outra bolsa de valor aqui no Brasil. Mas, poderia ter. Podia abrir uma outra bolsa de valor aí. Porque, para concorrer com a B3, o pessoal vai perceber que esse negócio de ESG é roubada. É uma coisa que não leva a lugar nenhum. Reduz a eficácia econômica do investimento, que é o ponto fundamental de todo investimento. E isso acaba sendo corrigido naturalmente com o tempo. Foi exatamente o que disse aqui o gestor de dinheiro aqui do BlackRock. Ele disse que a gente está sempre revisando os produtos que a gente oferece. E notamos que o fundo ESG não está tendo o desejo, o interesse esperado. Então, a gente vai fechar esse fundo. Olha que coisa, né? O pessoal criticando a BlackRock. Cara, se for empresa privada, não tem problema. É lógico. A empresa privada, quando tem muito dinheiro, como é o caso da BlackRock, ela pode causar alguma coisa no mercado. Pode gerar problema. Mas, no final das contas, estando no livre mercado, fatalmente o pessoal chega num ponto ótimo. O grande problema, de fato, é o estatal. Porque aí o estatal não tem como fugir. O estatal, no momento que ele obriga a empresa a cumprir parâmetros ESG, e você pode ter certeza que tem um monte de deputado aí com ideia de obrigar a empresa a fazer coisa ESG em alguma coisa, no momento que tem isso como lei, aí pronto, você não tem como fugir. O Estado não precisa mostrar seus resultados, ele não está no mercado. Ele é monopolista. Ele manda e a pessoa tem que obedecer. E esse é que é realmente o risco do ESG. Enfim, isso vale também para outras coisas. Tal que eu falo para vocês, ah, o pessoal, essas empresas são muito esquerdistas, tem muita gente que a empresa tende para a esquerda. Sim, existe esse fenômeno. Eu concordo que tem esse fenômeno. E esse fenômeno é motivado principalmente por pessoas muito ricas na Europa e nos Estados Unidos que têm esse tipo de preocupação. E aí começam a querer, a exigir um monte de coisas das empresas. E se você não atender aquilo, essa pessoa tira o dinheiro da empresa, o valor da empresa cai, então ninguém quer isso. O pessoal acaba obedecendo. Eu já falei até casos de jogador de vôlei. Vocês lembram que foi cancelado há um tempo atrás, que foi demitido, e acabou depois até sendo eleito deputado, né? Mas enfim. E foi demitido por quê? Porque a Fiat exigiu a demissão dele do Minas Tênis Clube. Ou seja, o que o pessoal da Fiat tem a ver com isso? Eu explico para você. É o pessoal esquerdista da aristocracia socialista brasileira, todo mundo gente rica, que entrou em contato com os esquerdistas da Europa. Os esquerdistas da Europa fizeram a mágica dele. O cara que tem muito dinheiro lá, virou para a Fiat e falou, olha só, se você não mandar essa cartinha lá para o Minas, exigindo essa parada, eu vou vender ações e coisa e tal. Isso acontece? Acontece. Isso é um fenômeno que vai durar muito tempo? Não, não vai. Porque as pessoas começam a fazer essa besteira, começam a queimar. Começam a se queimar no mercado. Se você começa a exigir parâmetros não financeiros das empresas, você acaba diminuindo a rentabilidade da empresa. E isso não é interessante para ninguém. no final das contas. Então, eu não tenho medo disso. É um problema? É um problema. Lógico que é. Acho que é mesmo. Esses fundos ESG é uma baboseira danada. Prejudica um monte de investimento, prejudica um monte de coisa. Mas, no final das contas, o mercado vai se ajustar, porque é tudo voluntário. É só quando é governo, é que é problemático. Porque se o governo inventar essa história, aí sim a coisa fica ruim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.